Que o Senhor derrame profusamente sobre os nossos corações o Vosso amor inesgotável. Queremos rezar pelas nossas famílias. Que o Senhor ajude a purificar os corações, a tirar o egoísmo de nossas famílias, para que o amor seja cada vez mais verdadeiro e único. Cantamos. Música Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da Vossa paixão. Vai nos generar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue E que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Aqueles que estão conosco Que caminham junto Estão envolvidos na vida da igreja Ajudando Auxiliando Sendo este sinal Este rosto jovem O Senhor Na vida da nossa igreja Rezemos E agradecemos por eles Mas nós queremos rezar também Por aqueles que estão Longe Distante de vós Por aqueles que ainda nem o conhecem direito Por aqueles que só ouviram falar do seu amor Mas ainda não experimentaram Em suas vidas Para que eles se deixem tocar amor E para que um dia voltem a vós Possam estar em comunhão contigo Como nós Hoje buscamos estar De modo especial Aquelas que estão conosco Aquelas que estão aqui Caminhando contigo As que fazem parte da catequese As que fazem parte da catequese As que são envolvidas Nas pastorais Os coroinhas Nós os louvamos e agradecemos por eles Mas nós queremos rezar também Por aquelas crianças Que estão distante Queremos rezar por elas Daquelas crianças A todo momento Graças e louvores se deem neste momento Jesus Lance humilde de coração Parteio do nosso coração Seja amado e adorado em toda parte Amado o coração de Jesus Nós queremos pedir agora A vossa bênção Sobre cada um de nós Sobre as nossas vidas Sobre os desafios que nós temos Sobre esta nossa paróquia Que procura te servir Ajudai-nos a sermos fiéis Ajudai-nos a amá-lo Cada vez mais Verdadeiramente Como lhe é devido Senhor Jesus Cristo Que neste admirável sacramento Os deixasse memorial Da vossa paixão Dai-nos e gerai com tonelhão de amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue E que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Obrigado por celebrarmos juntos Desculpa, não quase se empolgou E a peça delongou demais E ontem com a processão Mas é um momento bonito da nossa fé Bonito de vivenciarmos Essa nossa graça E assim então Nós encerramos Hoje, né? Hoje é uma data especial pra nós A igreja celebra A grande solenidade de Corpus Christi, né? Hoje nós celebramos, na verdade A nossa fé Na Eucaristia Em nosso Senhor Jesus Cristo Que está presente Na Eucaristia, né? Por ser uma festa já de tradição, né? Então Nós celebramos em três lugares Porque Sabíamos que não caberia tudo Só na Matriz Então celebramos Simultaneamente Na Matriz Na comunidade Santa Terezinha E na comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? Uma boa participação das pessoas Aqui na Matriz Depois nós saímos Aquela tradicional No meio da celebração Nós saímos em procissão Com o Santíssimo E depois retornamos pra igreja Onde ele nos abençoa, né? Essa procissão Marca isso Marca o Cristo Que caminha conosco Que visita a nossa cidade Que está presente Em nossas vidas Que abençoa as nossas famílias As nossas casas De modo especial A nossa cidade Hoje Aqui em Juara Então Foi uma grande alegria Celebrar Essa missa festiva Com uma grande Participação das pessoas também E uma mensagem, né? A todos os fiéis Dessa data tão especial É aquilo que eu dizia Na celebração Ela tem A ênfase na Eucaristia Mas é pra nos dizer algo Pra nos dizer O quanto Deus nos ama O quanto Ele nos ama O quanto Ele insiste conosco O quanto Ele vem Ele nos cerca de cuidado Pra estar sempre Ao nosso lado Sempre conosco Aí eu digo você Principalmente você Que é católico, né? Vem estar com Ele Hoje nós celebramos isso, né? A nossa fé na Eucaristia Ele que está sempre aqui Te esperando De modo especial Aqui no Sacrário Nas espécies eucarísticas Esperando pra te fortalecer Pra te alimentar Quando você participa Da Eucaristia Quando você participa Da Santa Missa Alimentar a sua vida Fortalecer o seu caminho, né? Ele sabia que nós Precisávamos dele Por isso Ele está aqui Por você Então aproveite isso, né? Não desperdice essa oportunidade Que você tem De estar com Ele Ele está sempre Esperando você aqui Grande abraço a todos